Salve! Tranquilão galera, aqui quem fala o Inei Bom, hoje já veio uma amiga minha Que não conhece nada também de Dragon Ball Ela não conhecia nada de Naruto, né? Eu fiz um x1 contra ela e ela começou a conhecer E começou a jogar, isso é bem divertido Então, bom, dessa vez eu chamei ela Pra jogar Dragon Ball e eu serei uma espécie De professor, né? E aí, Mavi, de boa? Ó, é o seguinte Mavi, a gente tá numa addons Dragon Ball Você já assistiu Dragon Ball alguma vez na sua vida, já? Não, Inei. Tá, beleza, a gente tem Um ponto mega positivo Outro ponto, eu já vi que você bateu na tela Tá, beleza Não clica ok, deixa do jeito que tá Então eu vou te ensinar já o primeiro passo Ó, quando você bate na tela, ele aparece selecione Sua raça, certo? Tem o Mano Que é a primeira que aparece, a mais bosta, não clica ok Aí, quando você passa pro lado Aparece Sayajin, passa pro lado ali Tá, Sayajin Isso, isso, isso mesmo Hoje eu vou te transformar numa Sayajin Tem várias outras, tem Namekuzedin, que é o verdinho Passa pro lado pra você ver, tá vendo? Aí tem Arcosiano Passa pro lado de novo, tá ligado? E o Mano, quando você volta Mas o que você vai virar hoje vai ser Sayajin Deu ok já? Ok Tá, beleza Seleciona uma cor do Ki, não vai mudar em nada Mas seleciona aí E coloca aqui Malino, tá? Nunca coloque do bem Do bem não é bom Eu acho que se você der F5 Você vai ver que você tá bem diferente já Mudou tua skin Eu vi, já É, não tem Infelizmente, Sayajin ainda não tem Sayajin mulher Então, você vai ter que ser Hoje você vai ter que ser um homem, cara Foi mal Ó, vamos lá Eu vou te ensinar desde o início essas coisas Primeiro conversa com esse cara aqui Tá ligado? Clica Não, é assim mesmo Bate nele Clica com o botão direito nele Aí você vai pegar um negócio chamado peso Pega aí Peso É, peso Vai clicar em peso e vai pegar um negócio chamado peso Aí você vai equipar isso Você vai ficar igual eu tô aqui Isso Vem cá, 10 comigo Pode pular Você não toma dano de queda, não Nossa, a gente caiu no mapa mais horrível do mundo, cara Meu Deus É um bioma É um bioma plano de gelo Você nunca viu esse bioma? Não Ó, eu vou te dar uma dica Nessa addon aqui Vem me seguindo e vem dando tapa Antes de mais nada Eu vou ter 10 Dando T10 pão É, dando tapa Porque nessa addon é interessante Que a gente precisa de TP O TP, ele é o que faz tudo, tá ligado? Tem TP e XP O XP é algo útil E o TP é o que faz tudo Com o TP você consegue evoluir Você viu que você ganhou dois negócios ali no fundo? Selecionar forma e o menu É os dois últimos, tá ligado? Na sua hotbar então E esse selecionar forma Conforme você for evoluindo Você vai poder selecionar qualquer forma que você quiser Tipo, virar super saiyajin Mesmo que você não conhece Dragon Ball Super saiyajin é algo bem forte, tá? Tipo, você é um saiyajin Super saiyajin é um super você Ajuda pra entender que é forte, né? Só não me acerta, pelo amor de Deus Tá, sobe aí Fala aí A gente vai fazer a primeira missão Agora eu vou fazer E aí você vai ver como que ela é, fechou? Aí depois você faz logo em seguida Não é difícil não É bem fácil Ó, vamos lá Se liga Eu vou abrir o menu Aí no menu vai ter missões Eu vou clicar aqui missões Vou colocar iniciar Ele vai pedir pra me matar seis saibamens Ela é meio bugada Então demora um pouco pra aparecer o saibamens Ah, detalhe Uma coisa importante, tá? Acabou de spawnar os seis saibamens O pão Ele cura a sua vida Não sei se você tá vendo Mas no canto superior direito Aparece a sua vida Tá vendo? Tô, tô, tô É pra bater miss? Não, não, não bate não É meu Eu tô só mostrando pra você de demonstração Porque esses aqui são os meus, tá ligado? Depois quando você fazer missões Quando você fizer a missão Vai spawnar o teu Mas antes deixa eu só matar aqui Pra você ver como é que funcionam os bagulhos Calma aí Eles são um pouco difíceis no início, tá? Deixando bem claro Eles não são tão fáceis Eles não são tão fáceis quanto parece Se você quiser ficar batendo no vento por enquanto Pode ficar Porque isso aí vai ser útil pra você Tipo, muito útil Ficar batendo Porque aí você vai ganhar TP Aí você me fala O TP aparece embaixo da vida Você me fala quantos de TP você tem, tá? Tá 40 40? Ah, é bom A cada 100 de TP Você consegue evoluir alguma coisa Aí se você abrir o menu Ali vai aparecer várias coisas Abre o menu pra você ver É a penúltima opção É um sinalzinho certo Vai abrir o menu, vai aparecer Atributos Os atributos é no que você gasta o TP Então se você clicar em atributos Vai ter lá com, str e ki Com é igual vida Str é igual força Ki É inútil por enquanto Ignora, fim de quem existe Então é com e str O com vai te dar vida O str vai te dar força Quando você alcançar 100 de TP Você vai poder escolher um desses aqui pra colocar E cada vez que você alcançar 100 Você pode ir colocando mais, entendeu? As missões São básica É basicamente isso que eu fiz Então você pode fazer uma missão Entendeu? E o que eu ganho com missão? TP Ah, tá Aí você pode ir de nível Tenta fazer a missão aí Clique em missão e coloque iniciar Vai spawnar o saiba mesmo Ah, missão Isso Iniciar É, clique em iniciar Fiquei É, mas vem Bate neles que eles vão tentar me bater Aproveita Aproveita que eles estão tentando me bater Arrebenta eles no soco Tem que matar todos Esses são seis, tá? Enquanto isso eu vou ficar correndo É, não sei eles Eles não estão te batendo Eles estão focando em mim, velho Relaxa, aproveita Aproveita, velho Até o momento Aí vai aparecer ali Quando tiver concluído Vai aparecer missão concluída, tá ligado? Entendi Aproveita que eles estão tudo vindo atrás de mim, velho E aproveita muito Enquanto eu tô girando aqui em volta Dando tapa no vento Tá bem fácil pra você ver Ô, Mavi ficou de noite Vou te mostrar algo muito da hora, velho Que a gente consegue fazer de noite pra gente esse ad Algo muito legal Você já, você nunca jogou, né? Você nunca jogou nada Nem nunca Você nunca viu Dragon Ball, né? Não Cara, isso vai ser muito legal Que tu nunca viu Eu quero muito ver qual vai ser a tua reação, velho Vai ser uma reação Vai ser uma reação muito genuína Falta só um Você sabe o que é esse aqui que você tá matando? Você sabe a mãe não, né? Obviamente você nunca assistiu Você nem sabe o que é esse aqui que você tá matando, né? Não É, esse é tipo um ET Bom Parece um zumbi Zumbi? Cara, você viu o tamanho deles? Ah, não, esses esqueletos não Vamos sair daqui, meu filho, pelo amor de Deus Esse esqueleto é muito irritante Eu vou gastar Você tem algum TP? Eu tenho Eu tô com 260 Já gasta já Coloca nos atributos Como eu te falei lá, lembra? Eu posso pôr um de cada? Pode Eu vou pôr um de cada Põe um de STR e um de com Que aí você vai ficar com bastante Vai ficar com um pouco mais de vida E vai ficar com um pouco mais de força É que assim Você é saiyade, tá? Saiadinha Eles sempre são focados em força Então uma STR é a força Entendeu? Ah, tá Vem me seguindo aqui Vamos tentar sair de se ver uma bosta Vai ser meio foda aqui Vai ser muito meio foda Ah, enquanto isso Baixa no vento É, você tá fazendo isso já Tô batendo É, baixa no vento e você vai ganhando TP Por causa que você tá com esse peso aí Esse peso faz ganhar mais TP Normalmente você ganharia só um de TP Por causa do peso você ganha tipo Três vezes mais rápido, tá ligado? Nossa, a gente tá tão fraco Que a gente não consegue matar um creeper Véi em um tapa Que horror Beleza Tá me seguindo ainda? Você se perdeu? Tava comendo Ah, tá Pensei a gente tivesse perdido Ah, ali em cima tem uma vila A gente vai ter mais comida Só que é uma vila nesse bioma bosta, hein Ou eu acho que lá vai sair Eu não sei A gente tem que ver Tomara que não seja nesse bioma merda Ah, aqui tem uns biomas exclusivos da Adam, tá? Mas é que a gente não achou nenhum ainda Mas tem uns biomas exclusivos da Adam Eles são bem legais Bem, bem daora Tipo, muito, muito legais Mas muda muita coisa, né? Muda, claro É um bioma diferente, cara Bioma que você nunca viu antes Nossa, que daora Quero ver depois É, se a gente conseguir achar Porque a gente tá bem no meio do bioma bosta Pelo menos agora a gente vai A gente achou uma vila, né? Então... Ah, tá A gente tem 20 de vida Olha só, isso é bom Vem me seguindo, sabe aqui Cara, esse bioma é muito bosta, cara Meu Deus do céu Como eu odeio esse bioma Eu subi, pô Sobei aqui, ó Aqui atrás, Mavi Aqui atrás, ó Vem me seguindo aqui Eu tô indo pra vila É só você vir em direção dela Aqui, a carca? É, aqui, pô Tem uma vila Já vi uma vila já aí de cima? Aqui em cima? Ah, tá De uma montanha, então? Sobe essa montanha Sobe essa montanha Eu tô sosseguindo É, percebi Vai ser a hora da nossa segunda missão Você vai ver Mas antes de fazer ela Vai no outro bagulhinho Parece sinal de Wi-Fi isso aí É, selecionar Acho que é selecionar a forma Nossa, é verdade Parece um bagulho de Wi-Fi Aham Você abriu ele aí? Não Como abre? É só você passar em cima dele Bem que pra mim também não tá aparecendo Tá muito estranho É, pra mim não tá aparecendo nada Pra você apareceu alguma coisa No canto superior? Da tela? Tipo Apareceu Falso Super Saiyajin Ah, tá Então você apareceu, ótimo Mas pra mim não apareceu, dane-se É, é o seguinte Esse Saiyajin Você vai procurar por Osaru Osaru? É, Osaru Os... Ok Tá, beleza Osaru normal, né? Não é golden nem nada Perdi Perdi Aí, achei ele Tá Você informa Osaru Tá Fica em cima desse Osaru e segura o shift Você vai ver Como que eu clico? Não, você não clica Só fica com o bagulho em cima dele e segura o shift Deixa o jeito que tá Tipo, deixa ele selecionado e segura o shift Ele tá selecionado? Tá Ele tá segura o shift? Não tá acontecendo nada Oh, shit Tá, isso é um baita de um problema Eu pensei que aconteceria alguma coisa É Pois é Ele tá aparecendo ali que pede algum level Pra você usar ele Não, né? Não Ele só aparece os Osaru e tem isso Ah, tá assim Tá XP Aí tem nível 2 100, 120 Que que é isso? Cara, sei lá o que tu tá falando Agora eu me perdi total no que tu falou, velho Você tá aqui em nível, aliás Você tá aqui em nível Ai, eu tô nível 2 Tá, então supostamente se ele fosse nível 2 Conseguir utilizar ele Eu acho que ele vai É porque o meu não tá aparecendo Não sei o que aconteceu com o meu, velho O meu bugou É, o meu bugou real O meu bugou Caraca, que estranho Eu nunca vi isso acontecer nessa Adam, cara Bugou logo comigo, velho Logo eu que fosse seu professor hoje Tem um bug Incrível Incrível Logo hoje que eu vou ensinar alguém Ó, tá, beleza Vamos ignorar ele então E vamos continuar fazendo as missões Porque Oh, mano Esse bicho é muito chato, cara Vamos continuar fazendo a missão Ó, a segunda missão É essa aqui, ó Olha só Hadith Tá vendo? Aí você tem que arrebentar ele no suco Ele é um saiyajin Igual você Nossa É um homem? É, é um homem Eu ia falar Nossa Eu ia falar como ela é bonita Você ia chamar ela de bonita? Tenta você agora Acabei de matar o meu Ó Não esquece de comer pão, tá? E também Aqui tem algumas cenouras pra você Cenoura também recupera a vida, tá ligado? Bate nele Bate nele, Mavi Bate nele Quebra ele no suco Quebra ele no suco Não esquece Tem que arrebentar ele no suco É, enquanto isso eu vou colocar É, ele tem ataque de ki, tá? Ataque de ki? É de ki É isso aí que você acabou de tomar É um ataque de ki Come! Come! Ó, meu Deus Ai, meu Deus Agora você vai ter que voltar até aqui, cara Cadê o bicho? Aí, pronto Voltou Ele desespauna Toda vez que você morrer Ele desespauna Você não pode morrer, entendeu? Esse é o problema Você não pode morrer Vai lá, vai lá Tenta de novo Caraca, eu queria muito saber Por que o meu selecionar forma não tá funcionando, cara Tô muito bravo com isso, sério Uma oposta Logo hoje que eu ia ensinar pra você Como faz os bagulhos O meu não tá funcionando Não entendi porquê Você tá... Ô, mas ele aqui O quê? Eu tô aqui Esse bicho é muito forte Não, ele é um pouco forte É só você comer as coisas certinho Come e seu... Ai, que suce, né? Fernando Você toma um suce comigo? Tomei Porque eu spawnei o bicho Fiquei procurando o bicho E daí você aparece atrás de mim, mano Cara, eu tô igual você Calma aí, eu vou tentar spawnar ele Pra ele vir atrás de mim E você bate Vamos lá Vai, vem, bate nele Por favor, rápido Antes que ele me mate Eita, ele virou em você? Ah, ele virou em você Então come pão Come pão, come pão, come pão, come pão Come cenoura, come tudo Eu tô com a vida no tamanho cheio Cara, eu tô vendo tua vida Não tá cheia Você tá com 37 Mas viu, um arco não vai te ajudar, cara Come o pão Você vai morrer de novo Ah, pão regenera a vida? Sim, o pão regenera Você tem que comer pão Você já comeu Não, você já comeu Já regenerou Mata ele Você não vê tua vida? Não consegue ver tua vida? Você não tá vendo tua vida ali em cima? Esqueci de ver Tá, 68 56, Mavi 35, come o pão Eu não tenho mais pão Come o cenoura Come a cenoura Tá, tá, tá Calma, cadê a cenoura? Nossa, ele tá fodando de me atacar, cara Esse cara me odeia, só pode Cadê ele, cadê ele? Tá aqui, ó Tá vindo me atacar Aproveita Aproveita que ele tá me atacando Não tá te atacando Aproveita isso Agora, de novo, Mavi Sério? Olha, é muito forte, né? Não tem como não Cara Eu acabei de matar um na tua frente Não é tão forte assim, vai É, eu tinha matado um Não, ele é possível Ele tava me atacando até agora E agora é você Como você consegue? É só Mavi, é só você comer a cenoura que eu te dei, Mavi Só come a cenoura, Mavi Por favor Agora? Mavi, agora, imediatamente Morreu Mas não corre Não dá pra comer Vamos tentar fazer isso da maneira mais fácil Calma Calma aí, cara Você vai fazer aquela treta lá? É, bem que ele vai voar, eu acho Mas eu vou tentar E eu vou morrer aqui, provavelmente Mas tudo bem Se você conseguir fazer alguma coisa Eu ficaria muito feliz Mavi, bate nele, por favor Beleza, eu morri Eu morri Eu vou voltar até aí Calma Meu Deus Ai, mano Ai, calma Vai lá, voltei É com você Bate nele e come Come a cenoura e bate nele, cara Não é difícil Eu tô comendo, eu tô comendo Só comer a cenoura Você tem, tipo, papo de, sei lá Umas 10 cenouras ainda Come cenoura Come de novo Aê Ah É ruim mesmo, véi Cara, tu é muito ruim Mavi Mavi Olha pra mim Mavi, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha É o seguinte Pega a cenoura Na mão Fica a cenoura na mão, por favor Tá Não tira essa cenoura da mão Fica a cola na mão Tá Não tira Tá Ó Clica Vai lá na missão de novo Acho que agora você já consegue refazer E clica iniciar Vai spawnar o Radir Quando eu falar come Você come Vai lá E é pra comer na hora Quando eu falar, tu come Na hora Vai lá Só que eu tenho que mirar pro alto, né Não, não Você pode mirar em qualquer lugar Só come a cenoura Mas não dá Não dá pra comer Não, você não gosta Dá sim, dá sim Só você segurar com o botão direito Aí ela vai gastar um ali Você colocou pra iniciar? Aham Apareceu ali no chat um bagulhinho Mavi, faz teu nome Vai, brilha Calma Vai, vai Ó, ele tá bugado Ele tá bugado Ele tá bugado Você não vai ter erro Ele só vai te atacar com o ataque de Ki Não tem erro agora, véi Isso, isso, isso Vai girando, isso Continua atacando Não para Não para Isso Boa Amém Tu conseguiu Não, não conseguiu Não, ele tá vivo ainda Mavi, bate Agora tu conseguiu Agora tu conseguiu Amém Ó, agora a sua próxima missão Vai ser essa missão aqui Calma, deixa eu ver meus atributos Vai ser essa missão aqui Você vai ter que matar 10 Sai da... Eita, pô Sai da frente Não, esse é meu Esse é meu Esses são meus Vai aumentando É o que? Vai aumentando, claro É, claro É que os Sai da Amém Esses aqui são mais fáceis Mas, tipo Você já enfrentou o Hadith Ele era, tipo, mais difícil Tá ligado Falei que era o mais difícil Você falou que era fácil Não, não Ele era o mais difícil Que o Sai da Amém Não é que ele é o mais difícil O mais difícil nem chegou ainda, cara O mais difícil tá longe de chegar Tá que level, aliás, agora? 2 Sério? Falta 400 pro 3 Ah, tá Bate um pouco no vento Ah, é verdade Cara, eu queria muito ver Que forma eu tenho aqui, velho Sério Só queria ver que forma que eu tenho, mano Porque, sinceramente Eu só tô... Eu tô tentando usar a forma Ela não vai de nenhum, velho Ful bugado Eu não queria entender Por que aconteceu isso comigo Eu vou ter que terminar o vídeo Eu tenho forma? Então, quando... Aí é foda Então, conforme você for o pano Você vai pegar a forma Tá ligado? Uhum Entendeu? Então, tipo... Vê que level você tá E aí você vai lá no bagulho de... Você tá level 3 Agora vai no bagulho de forma E vê os levels Que é pra usar as formas Então, a primeira que eu sou uma... No... Que parece o Wi-Fi, cara Ah, tá Tô aqui Entendeu? Vê que level é pra usar as formas Tipo... O Saiyajin falso, por exemplo Que level tem que tá? Ué, não aparece Quando você vai passar em cima do... Quando você passa... Ah, é Aparece sim Aparece O Falso Super Saiyajin é nível 8 O Super Saiyajin é 10 O Super Saiyajin é 13 Então, quando você tiver... Quando você tiver no nível 8 Você vai poder usar o Falso Super Saiyajin Já vai ser uma transformação Você vai ficar mais forte Entendi Só que só quando você tiver no nível 8 Só no nível 2 3, verdade Tá Vai lá, faz só a próxima missão aí Ela vai... Provavelmente ela vai te ajudar um pouco Start a missão aí Oxi, de novo ele Ah, vai ter que matar ele mais uma vez, Mavi É isso Pega a cenoura Pega a cenoura, Mavi Pega a cenoura Pelo amor de Deus Não esquece a cenoura, Mavi Mavi, a cenoura Mavi, isso Come a cenoura Não precisa de correr pra comer É só comer parada Isso, bate nele Isso Continua batendo Quando eu falar come a cenoura Tu come, tá? Come a cenoura Isso Eu comi? Comeu Continua batendo Matou Aí, agora foi mais fácil, viu? Aí Aí, agora você vai pra próxima missão Agora vai, clica em missão E vai pra próxima missão Cara, se eu conseguir fazer você virar um super Um falso super ced Já vai ser... Ah, mata os 10 aí Já vai ser muito épico Eu vou morrendo Não, não vai não Pode bater nele Você tá com 96 de vida Você não tá vendo tua vida? Ah, é verdade Eu esqueço Você só morre quando chegar Tipo, quando chegar em 10 de vida 20 de vida Você come a cenoura, tá ligado? É que eu tô falando Tô com 89 É, você tá com 79 agora Eu consigo ver tua vida também Nossa, mas tem muito É, são 10, né? Não é difícil Por enquanto isso eu vou fazer minha missão aqui, tá? Eu tenho meus negócios a resolver aqui também Tem um careca que eu tenho que... Tem um certo careca que eu tenho que derrotar Ele é... Ele é mais forte que... Aí, derrotei Ele é mais forte que o Raditz, tá? Só pra te avisar Que é aquele outro que você enfrentou Ah, você tá com 45 de vida ainda Ah, tem um careca? Tem um careca mesmo pra interessar? Tem, tem um careca Come a cenoura Ah, tá Eu achei que tava falando do T-Civ Não! Não, T-Civ Caraca Come a cenoura, menina Ah, é verdade Meu Deus, cara Tu vai morrer de novo Aê, comeu Vai lá, bate neles agora Isso Agora você... Cara, você consegue matar Você não matou nenhum ainda? Não Ah, tá, matou Beleza Menos mal Tamo evoluindo aqui Aê, boa Tamo evoluindo Tamo mesmo que devagar Devagar Mas a gente tá evoluindo, tá ligado? Tá chegando em algum lugar já Tamo conseguindo alguma coisa É verdade É, pois é Ah, você tá upando seus atributos? Que atributos? Cara, você esqueceu que você tem TP? Você upa a sua força, a sua vida Quais TP tu tá? Eu tô com 500 Cara, pelo amor de Deus Zupa, coloca 4 em STR Que é vi, que é dano E 1 em com Que é vida 4 em STR Isso Conta até 4, tipo 1, 2, 3, 4 E 1 em com 3 4 Peraí 4 Aí você coloca 1 em com agora Não Eu tô com 200 Tá, então coloca Então coloca mais 1 STR E 1 em com Vai lá E mais 1 Pronto Pronto Agora sim Nossa, agora você vai estar muito mais forte Spawn nossa próxima missão Ah, tá, verdade Você tá aqui level mesmo? Level Tá, enquanto você faz tua missão Eu vou fazer a minha aqui Ó, ó como é que eu faço Tá vendo? Peraí, deixa eu ver Olha só Tenta fazer igual Porque ele mal me acerta Tá vendo? Uhum Aí, terminei a missão E ele nem me acertou direito Viu só? Tenta fazer igual Vai lá Bate em volta Esse é o careca? Esse é o careca Achou fácil Eu que tô te ensinando Não achei muito fácil não Tá meio complicado te ensinar Você tá aqui level mesmo agora? 5 5, ah beleza A gente tá evoluindo, cara Não esquece Você não esqueceu que o level 8 Você consegue a primeira forma, né? Verdade Tá quase Ó lá A próxima missão é essa aqui, ó São 9 soldados do Frizz Eles são bem fraquinhos, tá ligado? Mas são 9 Então você tem que ser bem esperta Pra você não ficar sendo atacada por todos Tipo, ir pra trás Pular, tá ligado? Tá bom Começando na hora certa Que mesmo eles sendo fraquinhos Eles dão dano Igual aqui, eu tô quase morrendo Meu Deus, você morreu Morri Você startou a próxima missão sem eu falar? Startei Porque eu pensei que era pra soltar os 9 soldados Não Nossa, tu é do Vegeta Ah, você tá level 5 Você tá bem Tenta... Aí, cheguei no level 6 Tenta voltar até aqui Que o seu Vegeta deve estar ali em cima já Enquanto... Como assim? É, tenta vir até aqui Enquanto isso eu vou subindo aqui Calma aí Porque se eu ver... O cara que te matou se chama Vegeta Ele deve estar ali em cima, se bobear Por isso que eu falei O seu Vegeta tá ali em cima, entendeu? Eu não lembro o caminho não ainda, Mafu Cara, você já fez o caminho umas 10 vezes, velho Aí, é nice Vamos lá O Paulo vai tentar fazer o mesmo bagulho? Sim, né? Tenta dar a iniciar aqui dentro Vai lá Tá E aí, colocou? Aí, foi Coloquei Calma aí, derruba ele Isso, boa! Agora ataca Caraca, você tá aprendendo Não esquece da cenoura, sua desgraçada É verdade Esqueci da cena Mano Não, eu tô com 5 cenoura só Eu vou acabar morrendo de qualquer forma Bate com a cenoura na mão Tá Eu vou procurar mais comida Tá bom? Tá bom? Só te peço isso Bata nele com a cenoura na mão Só isso, só Não tô te pedindo muito Só bate nele com a cenoura na mão Beleza? Deixa eu ver Achei beterraba aqui Beleza Achei beterraba em alguma outra plantação Acho que tem trigo também Qualquer coisa, na dúvida Eu faço pão O que você tá fazendo, menina? Tô tirando a neve aqui Toma as 48 beterraba aí Vai lá Olha, se eu fosse assim Eu começaria essa missão Antes de ficar de noite Porque senão ele vai virar o Zaru Que é a forma do macaco que eu falei pra você virar Fala nisso, você não consegue ainda virar aquele macaco? Que macaco? Vê, você seleciona o Zaru Na sua selecionar forma Zaru? É, o Zaru E aí você chifita Selecionou o Zaru? Não Seleciona então, né? O Zaru E aí você chifita? Requer meia noite Tá falando Ah, tá Então ainda não ficou tão de noite assim Calma aí Daqui a pouco vai ficar O sol tá se pondo É por esperar? Uhum Tenta chifitar agora Ele pediu ainda requer meia noite? Uhum É que eu acho que só vai dar Quando tá vendo essa lua aqui? É, quando a lua estiver aqui em cima Quando a lua estiver aqui em cima, exatamente Que aí tentar esperar ela Pra você tentar fazer o Vegeta Que aí você vai ver Que aí você vai ver o que você vai virar, tá ligado? Enquanto isso, vamos bater no vento Bate no vento Só pra ter certeza que você vai matar ele Fica batendo no vento à vontade Tá, Mavi Eu acho que já passou o tempo Tenta agora Vamos ver se você consegue Aquele Zaru lá Chifita Caraca, tá cheio de mob, véi Ele pediu ainda meia noite? Não deu Sério que ele ainda pediu meia noite? Caraca, que desgraçado, véi Eu pensei que já era tipo umas meia noite Ah, o tanto de mob que tá aqui Cara, então a gente vai ter que tentar fazer isso Sem você se transformar E aí? Vixe Você acha que isso tá bom? Cara, é você e sua cenoura Ou tua beterraba Sei lá o que tu tem Tá ligado? É, eu sei que eu te dropei papo De 40 beterraba, mano Vai te servir em alguma coisa Não é possível Alguma coisa a beterraba vai servir Bom, vamos lá então, Mavi Clica ali no menu E dá na missão E dá iniciar Vai lá Você consegue Eu acredito em você, garota Tu consegue, véi Vai lá, bate nele Ai, cadê ele? Mas, sério Então, deixa eu tirar uma dúvida Se eu como cenoura ou beterraba Faz diferença no tanto que aumenta a minha vida? Cara, provavelmente não Acho que não deve ter isso Só de você comer tá ótimo É que é tipo É só você comer, sabe? Vem pra ver se você consegue Virar a merda do Zaru agora Só pra gente saber mesmo Se você conseguir A gente vai ter pelo menos Um pingo de vantagem Ainda deu requer meia noite? Tem Caraca, que jogo desgraçado, cara O jogo não quer facilitar nada pra você, velho Pra você, né? O que falou aqui, morrendo? Cara, você gosta de morrer, véi? É porque eu não gosto Você tá acostumada Eu tô acostumada, cara Eu só morro nesse jogo Tá, ó Agora acho que vai Agora acho que vai, Mavius A lua tá bem pra cima Vem tá agora É mó bom, né? Saber que o esqueleto não te dá dano Só que ele é irritante Aê! Virou! Você viu? Você virou um macaco Viu só? Nossa, que da hora, mano Então, esse é o Você é grande pra caramba Esse é o Osaru Agora spawna aquele desgraçado Aquele medita Come ele no soco Com a cenoura na mão Com a beterraba, sei lá Só spawna ele Come ele no soco Agora você mata ele rapidinho Vai lá Só que ele vai virar o Osaru Cipá também Mas vai Você consegue Eu acredito em você Come ele no soco Come Arrepenta ele no soco Arrepenta, arrepenta Isso Boa, arrepenta Isso, boa Vai, Mavi Brilha até o momento, cara É teu momento Vai, brilha Come a cenoura Arrepenta Come a cenoura Isso, arrepenta ele tá aqui, Mavi Aqui, Mavi Ele aqui, ó Na minha frente Vai Cara, tu é cega Não é possível De dar um óculos Sério Ai, olha Ele virou o Osaru também Agora é briga de macaco Vai lá Bate nele Vai macaca Bate nele Agora você é literalmente uma macaca, cara Você é macacão gigantesco Vai lá, bate nele Você consegue Você consegue Eu acredito em você, Mavi Tu consegue, cara Ó, não me bate Jesus Matou 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 Amém Spawna a próxima missão Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita Vai pra próxima missão Aproveita Tá de Osaru Osaru é forte Vai pra próxima Spawna ele Faz a próxima missão já Meu Deus Quebra todos no soco Vai lá São soldados Vai lá, rebenta todos Ó, quando você chegar no level 8 E ele é bom Eu tenho mais vida Tendo um macaco Sim, muito mais Você tá com 300 e pouco de vida Não sei se você percebeu Agora que você tá apanhando Você tá com 127, cara Você tem muito mais vida Muito, muito Deixa eu te ajudar, vai Ó, não esquece de comer a cenoura, tá Come a cenoura Come a cenoura Meu Deus Quase morreu de novo Meu Deus do céu, cara Que é um pecado Você não sabe Você não sabe A primeira regra do Minecraft Não morrer de fome Vai lá Come a cenoura de novo Cara, se você morrer Com soldados de Osaru Eu que Bom, galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Demorou? Aparentemente É difícil sim É muito difícil É muito, muito difícil E bom Vai durar um bom tempo Se vocês quiserem Eu posso fazer a segunda parte Desse vídeo aqui Tentando fazer ela virar um super saiyajin Mas só que eu tenho que desbugar Porque eu tô bugado Então fica meio foda Pra eu conseguir ajudar ela É melhor Então, bom Seria bom também apresentar Pelo Kaioken Eu acho que ela se mataria Com Kaioken Muito provável Mas é muito, muito provável mesmo Eu acho que a chance De ela se matar com Kaioken Deve ser 150% Nem 100% é o suficiente Eu acho que 150% Mas Não é impossível Já pensou Se eu fosse uma guerreira saiyajin forte? Quem sabe Acredito em milagres, amigos Próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau